Eu gostaria muito que a Nani estivesse aqui Nani, fila da puta, você não vê, cara Eu gostaria muito que a Nani, fila da puta, você não vê, cara Eu gostaria muito que a Nani, fila da puta Eu gostaria muito que a Nani, fila da puta, você não vê, cara Eu gostaria muito que a Nani, fila da puta, você não vê, cara Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 Se inscreva no canal e ative o sininho.